Fala aí, Ana. O que vocês estão fazendo aí? Fazendo almoço. Almoço? O que é isso que você está descascando? É... é linguiça de sei lá o que. Linguiça? Hã? Sei lá como fala o nome disso aqui. É calabresa. Calabresa? Calabresa, é. E você, Aron? Por que você está com esse pão de prata aí no seu ombro aí, hein, Aron? Porque eu estou cortando batata. Batata? Quem pediu para cortar batata? Foi a Eliana que fez vocês virem para cá para poder cortar batata? Ou vocês quiseram, vocês dois? Eu quem quis. Eu amo cortar batata. Você ama cortar... Acho que você vai amar fazer comida. Não vai, Aron? Quando você crescer, você vai ser chefe. Chefe de cozinha. Na verdade, eu gosto de cortar batata por causa disso aqui. Deixa eu ver. Mostra para mim. Você sabe como é que o seu chama? Não sei, mas um ali eu sei. Esse aqui, ó. Espera aí. Eu não consigo mostrar. Esse aqui é aprontador de lápis. Eu mesmo. Você sabia que esse aqui é a mesma coisa disso aí? Aqui, ó. É, ó. Isso aí chama cortador de batata. Isso aí é descascador que chama. Isso aqui não funciona, então? Funciona. Você que não está com jeito. Não funciona aqui, ó. E a dona Arianna está aqui coordenando os meninos na cozinha. Oi, gente. Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui. Eu estou aqui com a minha família. Busca a pé aqui para poder iniciar aqui. Mais um vídeo para vocês aí, viu, gente? Eu espero que vocês estejam todos bem. Com muita saúde. Muita paz aí no coração de cada um de vocês, viu, gente? Mas hoje eu já mostrei para vocês aqui no iniciozinho ali que os meninos já estão aqui na cozinha cortando calabresa. E o Aron está cortando batata e a Arianna está ali já na cozinha, ó. E eu também vou fazer o alface. Você vai fazer o alface, Aron? Mas hoje, ó, está todo mundo aqui compartilhando o serviço, né? A Arianna hoje, gente, já ensinou a Rayanna e o Aron na aula. Tem dica que a Arianna fica a manhã inteira, gente, ensinando esses dois meninos a estudar aí. O Arthur não precisa mais de ajuda da gente porque o Arthur já faz tudo sozinho lá no computador. Ele não precisa. Mas hoje, gente, enquanto a Arianna estava lá ensinando os meninos a fazer dever, eu já limpei lá a casa todinha, já passei pano, já está tudo organizado e agora só falta aqui na cozinha mesmo. Nós vamos acabar de fazer esse almoço. Agora eu vou lavar a vasilha enquanto o Aron vai lavar o alface dele, né, Aron? Ou o Aron vai ter que lavar o alface primeiro? Eu vou fazer o alface. Ou eu vou ter que lavar a vasilha porque só tem uma torneira aqui? E a Rayanna já acabou, hein, Rayanna? Eu vou picar batata. Deixa eu lá. Vai picar batata? Só que o Aron, gente, ó, eu acho que ele já meio que abandonou as batatas aqui porque eu estou vendo que a Arianna já está cortando batata. Não, agora eu vou ensinar a Rayanna a picar batata. Você vai ensinar a Rayanna a batata? Depois que você ficar no meio, você vai pegar aqui e vai fazer em várias tirinhas assim, ó. Rayanna, só que você sabe que tem que tomar muito cuidado para não cortar a mão, né, Rayanna? A Arianna já está fazendo o feijão para nós. O arroz. Aí aqui, gente, depois vai a segunda água, tá? Na hora que tiver quase na hora do almoço aí a gente vem com a segunda água. Mas agora eu não sei o que nós vamos fazer mais, não. Então, além da batata, ainda vou ter que olhar aqui para ver o que a gente vai fazer para almoçar aqui. Ó, gente, enquanto a Arianna está lá, ó, ensinando a Rayanna as batatas, eu vou ficar aqui supervisionando aqui a lavagem das alfaces aqui do Aron aqui, gente, ó. Hoje em dia eu estou passando aqui a bola para eles aqui, porque na verdade eu já cozinhei muito na minha vida, sabe? Eu, mas o Luciano, nós já trabalhamos com bar, gente. Então, lá a gente vende, principalmente nessa época do inverno agora, a gente fazia muito caldo. O nosso barzinho era muito famoso no caldo. Então, eu tinha que fazer caldo de feijão, de mandioca, canjiquinha, dobradinha, caldo de mocotó, caldo verde. Então, todo dia, gente, eu fazia, era panelada de caldo. Então, já cozinhei muito na minha vida aí. E, na verdade, também eu já sei cozinhar desde pequena, né? Hoje o Aron aqui tem mais interesse na cozinha aqui do que o Arthur. O Arthur não gosta muito dessas coisas, não. Mas o Aron está sempre aqui querendo aprender, né, Aron? Como é que lava? Você sabe? Como é que é? Explica aí. Primeiro você passa água, depois você tira esse troço aqui, ó. De aqui do alface e depois você espicota o alface. É, aí tem que lavar para poder não ver se tem bichinho, né, lês. Porque alface tem muito bicho. Tem muita sujeira, né? Uhum. Tem que abrir as folhas bem direitinho. Mas também tem que ir com calma para não rasgar, porque é um papel, só que é mais frágil. É mais frágil que o papel? É. A Ariana que falou isso para mim. É, a Ariana que falou? Sim. Ô, gente, mas então, deixa eu falar com vocês aqui. Eu, Marlucia, nós estamos muito felizes e orgulhosos com a Ariana. Porque a Ariana agora, nesse final do mês agora, em julho, a Ariana está formando, gente. A Ariana é uma psicóloga agora, tá? Então, é um orgulho para nós, porque graças a Deus, mais um filho aí que está formando, né? Nós já, o Luca já formou. Agora a Ariana está formando e vai faltar só o Aron e o Arthur aqui. Mas eu vou falar, eu sou bem sincero com vocês, viu, gente? Se não fosse a Ariana aqui agora, esses dias, para me ajudar com esses meninos aqui, eu não sei como seria, porque, vou ser sincera, eu não tenho, eu não sei muito ensinar eles a fazer tarefa. A Ariana está ficando aqui, gente, com a gente, esse tempo todo aqui, mas a Ariana não dá moleza para ela, não, minha filha. A Ariana ensina essa menina no dever e, ó, se fosse eu, eu contaria o dever todo para eles. Mas a Ariana não deixa. Aqui em casa, de vez em quando, a Ariana fica de mal de mim, porque se a Ariana está ensinando alguma tarefinha para eles, aí eu de longe, eu vou e grito, dou a resposta, a Ariana larga na hora, fala assim, ah, então já que você vai dar a resposta, você pega e ensina. Aí, gente, eu passo o aperto, porque já ficou da Ariana ficar um mês sem ensinar os meninos a fazer tarefa, porque eu dei resposta. no meu canto e deixar o Aron lá, tem horas que horas para dar uma resposta num trabalhozinho, que, às vezes, eu fico doida lá para poder dar resposta para acabar rápido, mas a Ariana é difícil, gente. A Ariana, ela é daradinha. Né, Raya? A Raya não está aqui, minha filha. Eu também não deixo da resposta, sim. Ó, gente, mas se eu perguntar ao Aron, quem que ele prefere, mesmo a Ariana sendo mais, é... pega mais pesado com eles, quem que você prefere que te ensina tarefa, Aron, a mamãe ou a Ariana? Aninha. Por quê? Porque a Ariana ensina mais, gente, e eu acabo não ensinando. E você, Raya? Você prefere a Ariana ou a sua mãe, Raya? Nossa, a Ariana me apertou. Hein? A minha mãe me dá cocada. Sua mãe te dá cocada, Raya? Mãe, esse aqui está ruim. Nossa, e a Ariana? Quê? Não. Eu só grito, né, Raya? Não, mas a Ariana... Eu não falo, não, mas eu grito. Mas acontece que a Ariana pode até gritar, mas ela não te dá resposta, ela deixa você pensar, né, Raya? Você passa apertado também, né? Porque, às vezes, você não sabe, aí a Ariana faz você criar imaginação até... Você saber o que você está fazendo ali. Ô, gente, agora nós já sabemos o que nós vamos almoçar. O arroz, o feijão, a batata, que a Raya quer comer batata frita. Yes. E eu quero comer purê. Purê, mas não vai ter purê hoje, não. Vai ter batata frita. A Ariana está terminando de temperar ali o bifinho de frango. E nós acabamos de encontrar aqui na geladeira, ó, uma delícia aqui, que foi uma maionese que nós fizemos hoje. Então, hoje o almoço é esse aí, está completinho já. Aí, gente, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, que eu já acabei de organizar aqui a cozinha. A Ariana está filmando aí para mim. Mostra aí, Ariana. Já está tudo organizado aqui essa parte. Agora eu estou jogando água aqui. Porque hoje eu resolvi dar uma lavada nesse bifinho que estava muito sujo. Já tinha alguns dias, já, gente, que eu não lavava. Hoje eu estou lavando, ó, estou puxando aqui. Eu vou puxar aqui esse rodão do que o Luciano me deu. Mas aí eu vou esperar que o sol hoje está bem quente. E eu não vou passar o pano, ó. Vou só puxar bem puxadinho. Vou deixar secar um pouquinho. Depois eu venho cá e passo o pano. Ô, gente, como aqui na chácara eu só tenho esse varalzinho aqui que é de... Aqueles varal de apartamento. Então eu tenho que colocar as roupas, as toalhas. Eu coloco toalha e lençol tudo aqui. Mas antes eu passo um pano aqui, ó, para tirar a poeira. E estendo tudo aqui. Mas aqui é bom, gente, que como é a hora, seca. O sol bate direto aqui, ó, rapidinho. Mas agora eu vou colocar um vídeo para vocês aí, gente. Que eu gravei hoje com a Ariana, junto com a Aron e a Rayane fazendo uma atividade aí. Vocês vão ver o que aconteceu aí na nossa brincadeira, que era para mandar para a tia dele de educação física. Eu vingei. Meu chão ainda nem secou. E você já vai vir sujar a minha cozinha? O que vocês vão fazer? Fazer pipoca doce. O que vocês estão fazendo agora? A gente está lá no filme, está lá na hora que eu vou fazer pipoca doce. Qual o filme? É... Um Diário de Uma Banana. É? Quem mandou vocês? Quem que indicou esse filme para vocês? A Ariana foi do meu livro, da minha escola. É? Aí você falou com a Ariana que você nunca viu? Ela me perguntou, eu falei que eu nunca vi e eu queria ver só. O filme é bom, Ariana? Hã? É meu filme de infância. Uai, então tá bom. Vai 2010. A Carlotinha... A Carlotinha está aqui até agora. Vou ver se o Luciano vai lá embaixo comigo hoje, para poder a gente pendurar ela lá. Oi, gente. Agora eu vou mostrar aqui para vocês a brincadeira que o Aaron mais gostava quando ele era pequeno, gente. Lá em casa quase ninguém conseguia acertar, só ele. Ele acertava de primeira. Mas como tem bastante tempo que ele não brinca com essa brincadeira, eu não sei se ele vai acertar. Mas de qualquer forma nós vamos dar três chances para ele. Ele tem que... Ele vai girar a garrafa e ela tem que cair em pé. Vai, Laron. Ó, de primeira. Então nem preciso ir mais. Ih, olha aí, olha lá de novo. Vai, acertar. Vamos lá. Um, dois, três e já. Errou. Um, dois, três e já. Errou. Ah, não tem jeito, Aaron. Só você mesmo, viu, meu amor? Parabéns para você. Agora eu quero mais difícil. Sério? Aham, só que eu vou ter cinco chances, que esse é difícil não. Bom, gente, o Aaron está chegando aqui em cima. Eu nem vou conseguir ver, eu acho. E eu posicionei a câmera. Ah lá, ele chegou lá. Está vendo aí? Uou! Eu queria acertar, mas eu vou tirar a câmera. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Ele acertou! Mentira, Aaron! Mentira! 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 Agora nós vamos dar uma voltinha aqui, eu vou levar os meninos para fazer uma caminhada. E os cachorros também! Os cachorros aqui para dar uma voltinha. E a Alitariana, a Rayana, o Tico, Aaron e os dois cachorros estão aqui embaixo esperando o Arthur. Porque o Arthur é mais preguiçoso. A pele não vai não, mas ele vai de bicicleta. Esperando o Arthur sair dali. Vou mostrar para vocês aqui como é aqui do lado de fora, ó. Aqui é do lado de fora da chácara, ó. Está vendo, ó? Aqui de frente eu não tenho vizinho, não. Só de lado que eu tenho vizinho aqui. Pode ir na frente, Arthur. A gente encontra lá embaixo. Arthur e vende bicicleta ali. Gente! Eu já vi minha mãe, que idiota! Gente, agora eu vou mostrar para vocês aqui uma buganvilha aqui do lado, aqui na casa do vizinho. Que é a coisa mais linda, gente. Eu nunca tinha visto ela. Olha a buganvilha ali, como que está perfeita! Ui! Aí, tem que ter uma cruz aqui, ó. No meio do terreno aqui. Esse terreno aqui, pelo que eu saiba, aqui ia ser uma igreja. Mas aqui, ó. Eles colocaram aqui, ó. Uma casinha aqui de... Com duas Nossa Senhora parecidas. E aí, ó. Solta ele, aí, ó. Solta ele, aí, ó. Tá pulando, né? Vai, vai. Vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, 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 vai. Acho que tem umas lagoas bonitas, olha. Vai, fez xixi, coisa assim, ó. Vai, 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 vai. Oi? Vai, fez xixi. Joga o pé para cima. E aí, Dinha. Tá passeando, amor? O que é que é? O que é que é? Amor, ele tem cara que vai dar ruim. Dar ruim por quê? Tem casa. Tem casa, mas não quer dizer que tem cachorro, não, ué? Tem sim. Tem umas lagoas bonitas lá embaixo. Olha lá, olha lá, pega uns peixinhos. Olha lá, três lagos. Três lagoas. Aqui tá frio, tá fresquinho. Aqui por causa da floresta aqui. Tá bem frio. Muita árvore aqui. Vamos entrar aqui, gente, ó. Vou mostrar para vocês agora a mina. Aquela mina que eu mostrei para vocês lá de casa, ó. Onde que a água vem parar aqui, ó. Uuuh, 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 ui, ui. Ai, cuidado que escorrega. Olha aqui, gente, ó. Como que a água aqui já vem com mais quantidade do que lá em cima, ó. Ó. Aí aqui, ali tá cheio de casa e o pessoal já fez um monte de... De lagoa. Ó, essa água é aquela que nasce lá, ó. É nascente lá em casa, lá no terreno de casa que eu mostrei para vocês. tá vendo? aqui é o tanque, mas o tanque aqui tá desativado agora, ele não tá funcionando mais não, só tá cheio de bicho aqui ó, tem que tomar cuidado, tá cheio de bichinho aqui ó, olha lá, como que a água cai, tá vendo? Eles colocaram uma caixa d'água lá, e a água desce, e ela desce, olha pra você ver como que ela chega aqui embaixo, ó, chega é muita quantidade de água, vai vim canoto! Arthur, desce aí Arthur, tô vendo aqui, não vai ter diferença a olhar daí, Arthur, a Milady, tadinha, a Milady tá achando que a Rayana vai botar ela na água, abaixa ela Rayana, peraí Rayana, tadinha da patinha da Milady, ó, ela tá com medo, tá fazendo raiva não sei aí, mimita? não pode colocar não minha mãe foi subir prender o cabelo afô, doeu é é é é eu sou burra pessoal daqui de baixo, tudo dá pra fazer lagoa, botar peixe mamãe, agora eu posso descer? nossa, rasguei a cabeça ali, gente, foi com tudo, achei que eu rasguei lá meu cérebro, meu Deus, por que que eu não vi o danado arame lá? eu também não vi, eu também bati a minha cabeça mamãe, eu posso descer? não, meu filho, você vai descer aqui? se você descer aqui, você vai ir você pode falar lá embaixo, olha sorte de empurrar a bicicleta, porque na verdade andar mesmo que é bom, você não andou não, só empurrou não cansei mãe, tô totalmente descansado uai, a mãe tá perguntando se eu tô cansado isso quer dizer o que? uai, é uma resposta óbvia ó gente, agora nós acabamos de chegar aqui na chácara eu vou falar a verdade com vocês, viu? acho que a metade do meu cérebro ficou lá naquela, aquele arame lá, viu? eu não vi o arame, gente, na hora eu fui pra cima com tudo passou raspando assim, que é esse fio do, dos dentes do arame na hora nem de ter, mas doeu pra caramba mas nós acabamos de chegar aqui na chácara e eu quero desejar pra vocês aí, gente, ó um grande beijo aí no coração de cada um de vocês fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, viu gente? tchau, tchau tchau tô selada Aro vocês dois é doido tchau tchau